E eu esqueci de girar roleta, hein? Será que eu ganho alguma coisa? Não. Nossa. Tamo junto. Tô aqui sempre pra botar meus amigos pra cima. Medeus, JTH. Medeus, JTH. O que foi, galera? Eu queria estar de radinho, queimando o fininho. A gente pula da barca, vai escutar a granada. A gente pula da barca, vai escutar a granada. Ah, meu vídeo! Desmonetiza não, cara, na moral. É, rapaziada, a gente tem que perder essa partida. Caralho, você pega até a caixa vermelha. Mano, eu caio em cima da caixa, acredita, velho. Mas não peguei nada. Eu acredito, eu acredito com você, eu acredito muito com você. Esse ex-sono é um fanfarão, velho. Botei um segundo de música, vai desmonetizar na moral. É, desmonetiza, cara. Esse YouTube aí é louco. Mas isso não. Desmotivou cinco segundos, velho, de um vídeo meu. Nem feito. Não, pode ser três segundos, qualquer coisa, velho. Olha o banheiro loot. Pô, mano, eu desmonetizei. Eu to aqui em um segundo de música, calma, cara. Mas desmonetiza, cara. Desmonetiza? Não, mete louco não, eu não desmonetizo nada não, velho. Não monetiza, cara. A regra é clara, não pode usar a coisa dos outros. Beleza, Arnaldo. E não vai acreditar, não é costume, velho. Eu acudei mil anos no YouTube. Não, mas isso aí eu sei, cara. Tem flare play, velho. Você pode usar três segundos de música, cara. Não, não tem mais isso, mais não. Não pode, não tem mais isso. Nunca pode, que eles só atualizarem, entendeu? Nunca pode ser direito de atualizar, velho. E só não passava pelo código do YouTube, entendeu? Eu só não canto, porque minha voz é igual dos cantores aí. Dá copyright. Aí dá copyright, é verdade. Aham. Por isso que eu não posso cantar, porque senão eu cantava aqui na minha live. Eu tenho uma tanta perna do Cibitinho, mano. Tem um cara tão maneiro, mas ele é tão louco. Tem uma tanta perna do Cibitinho, mano. Vou cantar o Michael Jackson aqui, enfim. Canta aí o Billy Jean aí, mano. Dá aquele gritinho. Cibitinho, it's my luck. She's just a girl. É isso, sai da resposta. Não, é isso. Ah, é isso, é pra. I got the pire. Pire, dice. Pire, pire. But the cash. Não, 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 não. Você precisa ir pra onde? A gente tem um helicóptero, mano. É verdade, mano. Cibitinho, ô, Jorotaga, bota a skin aqui pra mim. Vem cá, velho. Não pegue os meus mods, se você é humilde. Oh, porra. Ah, tá. Tá aqui. Balançou ele, velho. Balançou o ombro, balançou o ombro. Ah, vem me dar uma plaquete aí de azul. Azul, aliás, eu quero azul. Só tô com uma. Não tem nenhuma azul, viado. Não tem nenhuma, tem nenhuma. Beleza, eu tô aqui. Agora eu saio aqui. Não tem nenhuma, pô, tá com duas. Realmente. Tenta, três esmolos. Cara. Como é só? Ah, tá bom. Quero muito a tampa. 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 Tem uma tampa lendária, quer que eu peguei com a tua? Não, eu quero só qualquer uma aqui. Dá-lhe uma no veículo dos caras, já tirou tudo, velho. Dá-lhe uma? Não, tá bem forte, pô. Acho que o da velha é hitkill ainda, não sei. Tu não viu não? O meu vídeo... Ah, o Axan tá assistindo minha live. É, hitkill, hitkill, isso mesmo. O iTunes deu no próprio L, tá ligado? O L com 100 de vida. A moto e aquele quadro 5, eu sei que é hitkill também. O carro vermelho, o carro preto é quase hitkill, deixa com 4% ou 6%. É, hitkill praticamente. É, hitkill, velho. Acho que ele já tá de fininho, queimando o radinho. Eu não vou mais trocar esse... Desse skin aqui não, velho. Esse o quê? Vou trocar mais desse skin aqui não, velho. Coisa, acho que horrorosa, velho. Porra, não. Se skin aqui é muito... Dançar mais com o Michael Jackson. Quer ver a dança nova, mano? Oi? Quer ver a dança nova? Pega aqui. Então tu toma aqui. Oi, sou morto-vivo. Fudeu. É, pra vocês, ó. A única coisa que funciona... Nossa, sabe que esse... Vou fazer uma... Fazer uma parede aqui, Jota. Fazer uma parede aqui. Parede aqui. A gente tá dançando aqui. O fanfarão pegou um drop inteiro aqui, filho. Tô dentro do drop. Eu não pego o drop dos outros, cara. Não, não, não. O que não é meu não me pertence. Alguém dirige ainda. Eu tô usando plaqueta roxa, peraí, peraí. Eu também tô usando plaqueta roxa, mano. Perdão, mano. Balançou o brinho, balançou o brinho. Alguém tem que dirigir, tá? Eu vou dirigir, cara. Calma, mano. Toca sério, Edson. Caso a boca. Vai, vai, vai. Tá na melhoria. Mas tu não tava de... Ah, ele não tava de... Vai, 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 Edson. Mais uma, mais uma. Nem precisa errar. Eu não pego ela. Tá ruim o FKJ aqui, hein. Tão permeto, hein. Não, o FKJ tá ruim, mas... O meu helicóptero é ruim. Gira do teórico, é pra cá. Ou a gente vai girando drops. Segundo, para de escrever no chat, filha da mãe. Eu acho que eu não tô vendo, rapaz. Ele é um chat, Dodge. Eu não tô vendo o que você tá escrevendo aí, irmão. O que você acha que isso é, né? O cara é lendo chat, hein. Dropei, tá? Dropei, dropei. Dropei. Eu dei muito dano. Acertei uma lá, de retek. Eu dei muito dano, velho. Eu dei muito dano mesmo. Baca é só indo lá, lá. Tá onde, mano? Não quero dano. É lá no... Olha ele aqui, velho. Olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui. É real. Bora, bora. Busca o pai aqui, mano. Bora, mano. Bora, mano. Bora, mano. Não me espata não. Vou indo vocês três, velho. Eu conheço que você enxergar alguma coisa e me dá uma louca. A gente tá no bondinho, a gente tá no bondinho. Vou pegar acima do bondinho aqui. Pulou. Estão trocando embaixo do bondinho. Na tirolesa. Usou o pôr, ter um. Igreja. Tem dois aí que saem na igreja. Tranquilo. Deve ter três. O TG tá contigo aí. Ó, eles pularam água. Pulou três água. Um atrasado, um atrasado do aninho aqui. Tem um atrasado do aninho aqui. Pra parar pra ver. Que arrago aí, velho? Cuidado na hora do atravessador. Era três que tinha pro lado. Tá ali, tá ali no jet ski, ó. É, tem um no jet ski, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Atravessou, atravessou. Atravessou. Olha só, olha só. Dentro da cidade. Dentro da cidade. Tem posto, tem posto. Você pode esquecer esse cara aqui vindo dentro da cidade, velho. Na cidade, família. Também, também, também. Sim, eu vou pegar esse aqui. Tá, calma que foda, velho. Boa. Peguei esse aqui pra casa. Vem, família. Na cidade. Tem que dar um chegante aqui, velho. Ih, deu merda. Já veio outro. Olha pra vocês. Já veio uma atrada pedra que tava dando tiro no teu subito. Vai cá, pode abrir. E aí, sem querer, velho. Ninguém é uma atrada pedra? Tem. Tem. Muito todos têm arma de rapaz, velho. Fenec, velho. Todos têm um descoito. Hs. Aonde já tá lá? E aí, um fluxo. Hs aqui. Você quer jogar? Tô de barâmica, velho. Não vou pegar hs, não. Nossa, o cara tem três pentes estendidos, velho. Não dropou pros amiguinhos. Vou ver. Ninguém vai pegar hs? Acho que eu vou pegar. Outro dia vai pegar j. Não, eu vou ficar mantendo de coisa. Ah, velho. Se alguém tiver um tiro preciso, eu quero. Um bobeando aí. Comigo, comigo, comigo. Comigo não, vale. Tá muito longe, Jadão. Muito longe. Eu tô com um cano longo lendário aqui, velho. Pode dropar. Dropa, dropa. Pra mim, pra mim. J. Ajuda, Jadão, Jadão, Jadão. Meu Deus. Tô dando... Vou pegar cima de tudo, Jadão. Cima de tudo, Jadão. Cima de tudo, Jadão. Cima de tudo, Jadão. Cima de tudo, Cima de tudo. Cima de tudo, Cima de tudo. Vou avançar. Eu tô tentando dar muito a volta aqui, velho. Só que o problema é que eu acho que... Jadão, segura, segura. Não, quem tá na frente é que sai. Calma aí, relaxa, relaxa. Eles tão aqui comigo, só que eu dei um tiro e fazei. Tentando comigo, Deus comigo. Tentando comigo. Jadão, eu dei um. Velho, é dois escote aqui daqui. Boa, boa. Mais um, mais um, mais um. 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 Mais um, mais um. Boa, boa. Astega, astega. Não pera o meu loot não. Meu é da mais mística aí. É isso aí, é isso aí. É da mais mística. É os dois místicos, velho. Os dois místicos se não... Tentando não pegar. É o meu... O meu é esse do lado grudado e não espudei, Mítico, velho. Mítico, o tiro precisa de Nandar aqui. Cadê? Ô Subito, só roda a minha tag aí, cara, pra tu não esquecer. Tem um que desceu pra água, tá? É outro time, relaxa. Só segura aí, velho. Que doideira, velho. Tem que calmar você, velho. Não, quem tava lá na frente é o Oxfone, velho. Não, é que o problema é que o lugar que eu tava ali já tinha me visto, eu já tava me cuidando. Ah, droppou os três, ele ficou os três me... Me cuidando, tá de boa? Ah, ô... Ô Dodd. Ô Dodd, Dodd. Segura pra atirar, velho. Esse cara tava parado, é só um HS, pô. Tem instante do Mendele, pô. Ele tem uma rola de tropa. Pô, eu dei uma bala de retec muito linda, cara. Pô, velho, pior que não tem uma C que mexeu fora da neve, velho. Nossa, eu não aguento mais. Ah, eu aguento. Pô, eu não acho leve ruim, não, viado. Não, o problema é que tá muito claro, velho. Tá muito claro pra mim mesmo. Ué, tu só diminuiu o B ali, cara. É que eu diminuiu e não vejo os cara, velho. Fica ruim de chegar. Na, 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 na. Ah, sei lá, velho. Não tem como explicar muito, não, velho. É zoado. É que eu jogo muito no escuro, velho. Só tenho... Sobe aqui o gancho. Não tem como, não, velho. Não tem como, não, velho. Sobe aqui pela... Eu toquei o escudo aqui, ó. O limite que é muito forte, velho. Fiz uma festa aqui com os caras. Só dei dano, velho. Vai pro cá o escudo. Alguém tem tiro de distância aí, velho? Leandrão? Tem um roxo, mano. Tem nenhum, velho. Se alguém te ver aí, velho, toqueirando. Onde, onde, onde? Eu morro ali dos 100. Tô vendo, tô vendo já. Eu vou avançar, velho. Não, eu to avançando já também. Tomei, tomei os 60 já, tá, garra. Em direção... drop. É, eu... Eu to aqui com o cox falando. Vocês não vão vir, não? Não, to mexendo lá. Eu tava curando pela quinta. Relaxa. Tá, garra. Eu tô full esquerdo aqui. Tá, vai pegar de costa aí. Pronto. Um deles não. Ele grudou em mim. Ele grudou em mim. Salve. Salve, oxona. Salve, oxona. Eu não colo. Ah, é multitron? Ah, não disse que as bombias vão vir aqui. O que é isso aí? Oh, não, não vai não, vai não. Você não caiu de novo, viado. A bombinha pegou ele aqui. Pode sacar. A gente tem uma lança? Tô puxando do fundo direto aqui. Tem um na esquerda aí, tem um na esquerda aí. O que é isso? Quaradão Boa Deixa comigo velho, já mei muito dois Ah velho, cês paparam tudo velho, tá louco É, só dei uma bala em um Distância lendária aqui O Dott, pra papar muito de inferno Distância lendária aí, ó Tenta achar um Snow aí velho Tô precisando urgente Tem que colocar só na minha frente aqui velho, vem, vem Tem Snow aí Dott, pra ti? Não, não, agora eu entendo Tá, todo mundo tem então? Tá de boa, tá de boa Tô só na minha frente velho Nas casinhas, marcados Só vai Você tá sob casa velho Eu tô avançando já velho Não vou dormir Isso aqui é uma estrela Tá muito medo velho, boa? Comigo, comigo Sai Matei outro Um com o Dott aqui Dei mais um Dei mais um, só mais um Tô em cima da casa Em cima da casa? Não, tá com o Júlio, tá com o Júlio Não deixa comigo, tá comigo Tô fazendo com o Dott aqui velho É vocês Sabe da casa? Aqui, aqui ó Comigo, o Dott Tá com o Dott vai, segue ele mano Tá com o Dott vai, segue ele mano Vai comigo, Dott Peraí que eu acho que eles estão tudo em cima velho, eles não estão embaixo não Tá cheio de trap tá? Tem um caiu aqui É, eu desci isso aqui Tem um que tá sem colete Cara, tinha um que tava embaixo, vocês me mataram? Ah, até de cima Foi, foi, foi Cara, eu desci isso de jogar de HHS, não tem como não Ai fora Ah velho Vambora lá pra baixo? Na esquerdinha, esquerdinha aqui ó Você tem que vir de novo Marfada a gente tem, marfada a gente tem cara Isso, isso, aí mesmo Tô só distraindo, tô só distraindo Eu não vou pegar mais de nada não velho Tava fazendo nada Tem um cara nem desse smoke aí velho É, eu tô distraindo, esse é o problema que tá muito ruim de chegar ali Tá ficando essa smoke aí Quase derrubei mais de smoke É só distrair mesmo de novo Tá aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tinha, time, time Tinha aqui Tinha ali Eu vou finalizar velho, cuidado Tem que ver a colete dele Tá aqui,lio, tenho que sair Que pena que eles não tem Como sair mano Aí boa Onde vocês estão indo, vocês tapam na unha Onde eu to aqui, na casinha marrom Onde eu to aqui, na casinha marrom Não precisa ter parado não Não, ele não parou não Não, só um parado no meio da ponte Pô, era meio da... Mano, esses caras meteram louco, tá ligado? Onde? Meio da... embaixo da ponte Puxar a fenefe da secada rápida Mamei Nossa, futece... Tá sensibilidade aí, né? Tá horrível A minha tá de boa Onde é que tá esse cara? Onde é que tá esse cara? Na casa, velho Tô vindo da casa? Caralho Caralho Aproveita Tem os caras na casa amarela na esquerda do que o JTH Parou aqui, JTH Parou aqui, JTH Parou aqui, parou aqui Dois caras vindo aqui É Lugar de vocês não é safe, tá? É sim, é sim, é sim Dodd é Hum Parou aqui, velho Não fique se explotando muito que os caras vão trocar, velho Tem uns caras aí, velho Tem dois caras em baixo de tu, velho. Cuidado aí. Ah, tá subindo, gente. Tá subindo aqui no ar. Boa. Ai, deitou. É do squad e do anti-loop ele, tá? Tá o celular no baixo. Eu tô com o ponto, eu tô com o outro lado. Peraí, o do de caio já tá trocando com eles. Eu já pegava. Tá baixo. Todo mundo mesmo chega aqui. Tá todo mundo que anda. Deitei, sem querer. É. Tem um cara só, um cara só. Tem um cara só, viado. Na esquerda, na esquerda. É esse aí do outro shiver. É sim. Tô à esquerda, tô à esquerda. Aí. É esse aí, um cara só. Não ia ter pulado não, viado. Não ia ter pulado não, viado. Trolou pra caralho, viado. É um só. É um só aí, viado. E ele vai levantar. É um X, um X. Mas essa porra não mata não. Ah, roubou minha kill, véi. Boa, ganhou, viado. Nice, GG. Tá. conversation. Tô. Tô. Legenda Adriana Zanotto